É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda próxima O salseiro começou, então vem sentar gostosa Então, puta que pariu, vai, vai, vai Pode buceitinha criminosa, quica, quica, roça, roça Quica, 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 roça Buceitinha criminosa na piroca Quica, 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 quica Roça, roça, buceitinha criminosa na piroca Quica, 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 roça Buceitinha criminosa na piroca Quica, 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 quica Roça, roça, você tinha criminosa na piroca Tão bandido shake no bagulho, nós tá cheio de novinha Esse é o DJ do baile, vai machucar com a tchecuna Esse é o DJ do baile, vai machucar com a tchecuna O empresário do baile, vai machucar com a tchecuna Vai machucar com a tchecuna Vai machucar com a tchecuna Ai DJ WF, eu acho que eu tô te amando DJ WF, tá cara, é o rei dela DJ do beat Submante, 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 submante